Bom dia, buenas tardes e bonsoir a todas, todos e todes. Bem-vindos ao Em Santa Companhia, a mais nova série de episódios da Bendita, podcast da Santa Cia. Aqui iremos aprofundar, mergulhar na mente e nas histórias dos integrantes da companhia. Eu me chamo Vitor Marques e sou apresentador dessa série. Comigo está o nosso entrevistador, querido, santíssimo, Jesus Cristo Superstar, Demetrio Abraão. Boa nascera, Natacha! Boa nascera, Catuxo! Ai, eu sempre falo que a diferença entre eu e Jesus é que eu existo. Gente, que ousada ela! Ai, gente, hoje a gente tá aqui com essa entrevistada maravilhosa. Desculpa, eu até cortei a apresentação do Vitor porque eu me empolguei, porque é a Débora, o Vitor já apresenta. Mas eu queria dizer que a Débora é ex-crente, por isso que ela ficou chocada com a minha apresentação. Nossa, então faz você, porque essa eu não sabia, já começamos bem. Que isso, mas isso faz parte da minha fama na companhia, gente. Vai, amiga, apresenta ela. Bom, finalmente, pra gente iniciar esse episódio do Em Santa Companhia, convidamos a nossa mestra, musicista diva, ex-crente, Débora Predelá. Ai, gente, olá, eu acho ótimo esses rótulos, né? Fez minha fama na companhia isso daí, porque eu tinha pesquisa de campo, entendeu, pro rolê. Ó, não tava no script, tá? Só pra avisar. Não tava no script. Não tava. Olha. Eu falo agora, vem pra mim. Não, calma, amiga, a gente tá aqui pra te entrevistar, entendeu? É... O Pedro já tá pensando em tudo que ele vai ter que cortar. É... Bom, eu não sei se eu já posso ficar dando uns spoilers aqui, porque talvez a gente fale disso, mas também talvez não, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer aqui. Mas só pra explicar também pro ouvinte que caiu de paraquedas e a gente falando um monte de piada aqui sobre o passado da Débora, é porque quando a gente tava lá em Curitiba, a Débora, junto com a Natiaga, elas trouxeram, assim, pro hostel, pro ônibus, os hinos, né? Os louvores que nos guiavam durante essa viagem. E só elas sabiam, porque elas tinham a pesquisa de campo. Então, enfim, a gente agradece ao passado crente da Débora. E seguimos. Dé, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre você, não é mesmo? E a gente gosta de começar os episódios dessa nossa minissérie pedindo pra pessoa se apresentar. Então a gente pede pra pessoa falar sobre ela mesma. É o nosso momento Predela por Débora. Predela por Débora. Gostei, gostei. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eles já disseram, meu nome é Débora Predela. Tem um rótulo aí meu na companhia, que é a ex-crente. Mas eu entrei na companhia como violinista, né? Na Cora Primavera, lá em 2018. E entrei como violinista, comecei a me envolver com várias coisas. Daí, se precisar cantar, a gente tá ali pra cantar. Hoje eu coordeno um pouquinho da parte pedagógica também, dos diversos núcleos que a companhia tem. Justamente porque eu me formei em licenciatura em música ano passado, vulgo 2020. E é isso aí, a gente faz o que tiver que fazer. O ano do caos, amiga. No meio desse caos, você se formou. Eu consegui. Eu venci, graças a Jesus. A pessoa... Por que você tá rindo, Demetria? É sério. Tá louca. Tá bom, não é tão sério, não. Deixa um pouquinho de marca no nosso coração, né? A gente sabe como é. Corro. Bom, Dé, já que a senhora já se apresentou, fez essa apresentação assim rápida. Eu vou pedir então pra você falar um pouquinho sobre a sua história. E como a sua história se conecta com a nossa história. A história do coletivo, da Santa Cia. Fala pra gente. Vamos lá. Em 1997, quando eu nasci, é louca. Não vou começar daí, porque eu não vou lembrar, né, gente? 97, Brasil. É quase 2 mil. É verdade, é verdade. As pessoas são novinhas. A gente que esquece. As pessoas são novas. Com uma alma de 80, mas são novas. Milênia. Eu, bom, comecei a estudar música, né, lá nos meus 12 anos de idade, em projeto social, aqui no bairro dos Pimentas, em Guarulhos, onde eu moro, desde que eu nasci. E daí fui pra Conservatório de Guarulhos. Conservatório de Guarulhos, decidi prestar a Unesp. Licenciatura em Música, por ser um campo de ensino que eu gosto, mais aberto, né? Então não é aquela coisa do bacharelado que eu gosto, mas... Não tem tantos campos, né, pra se trabalhar. E aí, na Unesp, eu, como uma pessoa associável que sou, já conhecia toda uma galera do teatro, artes visuais, sei lá. Ia me misturando lá. Onde tinha uma mesinha de gente, eu tava me enfiando, né? Coisa que a gente não pode fazer hoje na pandemia. Ficar longe da gente. Você aproveitou antes do vírus chegar, é isso. Nossa, eu aproveitei muito demais. E aí, até que um dia, chega alguém e fala, olha, é o seguinte. A gente tem uma companhia. A gente tem uma peça. E a gente quer que você toque violino na peça. E vai ser uma banda grande. E aí, eu não sabia do que se tratava a peça. Eu não sabia quem era a companhia. Eu não conheci o Rafael Abraão, que é o nosso querido diretor. Mas eu via ele andando de saia na Unesp. Eu falava, ah, é daquele menino que anda de saia. E aí, a galera falava, é, é do menino que anda de saia. Quem falou com você? Se eu não me engano, foi o Cláudio que chegou. O Cláudio e a Ju. O Cláudio é o nosso Buda. É, aí eu falei, ah, o menino de saia. Vou tocar na peça do menino de saia. Eu não sabia, né? O que era a peça. É muito bom o Rafael ficar marcado com essa coisa. Bem esquerdo macho, assim, né? Bem boy cancelado em 2021. Se não era o menino de saia, era o menino que, vez ou outra, aparecia nu nos corredores da faculdade. Eu posso falar isso? Posso, né? Bom, pensando pelo lado bom, pensando pelo lado bom, se você já via ele de saia andando pelo Unesp, etc. Você também já não esperava que fosse ser uma peça de todos os músicos vestidos de preto, assim, em pé. Uma coisa super num teatro fechado. Ai, sim, né? Já tava se preparando pro que vinha. Já tava me preparando pra uma experiência nova, né? Porque, gente... Pelo amor de Deus. Assim, adoro, adoro tocar em camerata. Toquei em camerata no conservatório a vida inteira, tal. E gosto muito, né? Tipo, é uma experiência muito bacana. Óperas da Unesp, tamo lá. Tocando também. Mas... Aí surgiu essa oportunidade de experiência nova. Aí fui pra leitura da peça. Na leitura da peça, tô eu lá prestando atenção o máximo que eu podia. Eu com o meu problema de foco. Tentando focar em todas as frases. E tentando entender todo o contexto. Entendi tudo de primeira? Não. Mas eu entendi que tinha uma coisa ali que era meio anticristã, assim. Não anticristã. Não sei isso. Tá batendo ali, ó. O ex tá batendo no coração. E aí, o que que acontece? Quando eu entrei na Unesp em 2016, eu ainda tinha muitos resquícios, assim. Ainda tava muito forte. Porque eu estava... Né? Saindo ali. Do rolê. Eu tinha saído, mas eu ainda era perseguida, né? Por essas sombras do passado e aquela culpa cristã e tudo mais. E em 2018, eu já tava um pouquinho melhor. E aí, quando chegou essa peça, eu falei, gente. Será que é o meu momento, assim, de romper com toda essa culpa? Essa coisa que me amarra? Talvez, né? Vamos ver o que que dá. Vamos ver o que que dá. Aí, fui. Fui pros ensaios, vi as coisas acontecendo. E ali, aquela culpa cristã batendo. Mas na minha cabeça, vamos ver o que que dá. Vamos ver o que que dá. Até o dia da estreia, eu ainda tava no vamos ver o que que dá. Eu acho que todos nós távamos, né, amiga, desviando um pouco o assunto. Mas até o dia da estreia, tava todo mundo com aquela cara de tipo, o que que vai ser dessa peça, né? Mas enfim, sigam. O que que vai ser dessa peça? Mas aí é que tá, né? Que tinha umas cenas, assim, algumas falas que batiam muito com o que eu vivi no passado, assim, muito fortemente. Tipo, era exatamente o que eu vivi, sabe? E aí, encarar aquilo dessa forma de tipo, caramba, eu estava lá alguns anos atrás e agora eu tô tocando numa peça que mostra tudo isso de uma forma tão... A gente colocou a igreja como a vilã, né? Universal ali, essa coisa. E aí, ver isso acontecer, assim, na peça, na minha cara, às vezes era um tapa na minha cara, assim, e eu gostava de fazer parte daquilo. Mas ao mesmo tempo tinha aquela culpa, né? Tipo, será que eu vou pro inferno? Até que eu deixei de acreditar em inferno um dia. Saquei que o inferno é aqui, 2021 com o Bolsonaro na presidência. Estar vivo no Brasil de 2021, né? Eu espero, vou lançar, vou lançar aqui a minha praga. Que até esse episódio sair, porque a gente tá gravando esse episódio especialmente com um bom tempo de antecedência. Então, até esse episódio sair, eu jogo a praga aqui pra que não seja mais o Bolsonaro o nosso presidente, mas enfim. Amém! Aquelas, né? A Cristã. Amém! Glória a Deus! Ah, mas é isso, eu contei muita coisa, né? Mas foi mais ou menos aí. Foi, tipo, na Unesp que eu acabei me encontrando com a companhia. E aí eu vesti a camisa e estamos aí até hoje. Não, mas daí, então, você viu a peça, bateu tudo isso e em algum momento você saiu do... Não é do armário, né? Saiu do quê? Do altar. Saiu do quê? Do confeccionário. Como chama, né? A pessoa que saiu do confeccionário. Do púbito, sei lá. Isso. Então, né? Tá, o momento que eu saí foi no dia da estreia mesmo. Foi, tipo, no dia do meu aniversário. A estreia foi bem no dia do meu aniversário. Que chique! Seis outros... É um presente. Eu faço aniversário junto com o Cora Primavera, olha só. Né? E aí, tipo, um dia antes, na semana da estreia, eu tava querendo desistir. Porque eu tava com essa coisa de, tipo, gente, o que será? Porque a gente tava em época plena de eleição ali, né? Tipo, o Bolsonaro concorrendo. E... Inclusive, a eleição foi no dia seguinte, né? 7 de outubro. A gente estreou no dia 6. Então, tinha toda uma tensão. A peça, ela retratava todo esse cenário. Então, era muito peso ao mesmo tempo, né? Tinha o conflito eu com o passado. Essa situação, a peça ia ser na rua. Então, medo de apanhar. E... Tava tudo junto. E aí, eu... Falei, não, tá bom. Eu fui na estreia porque eu tinha firmado um compromisso. Então, eu fui nessa linha de, tipo, não. Eu firmei um compromisso. Eu ensaiei até aqui. Então, eu vou tocar. Pelo menos na estreia. Se eu ver depois da estreia que não dá pra mim, eu vou sentar e conversar com as pessoas. E aí, estreou. E eu chorei horrores. Achei tudo maravilhoso. Lindo. Falei, sucesso. É isso que eu quero pra minha vida. Vamos embora. E vamos dar cara a tapa. E aí, fiquei. Foi isso. E o que que você sentiu que era a sua brisa, assim? Talvez seja uma pergunta meio bizarra, mas... Porque Cora tinha uma banda gigantesca, né? Tipo, eram 20 pessoas. Uma coisa surreal de gente tocando. A sua pira foi essa? Foi estar nesse coletivo gigante? Uma coisa muito som, muito louca? Todo mundo na sintonia, tals? Ou, tipo, tocar para teatro? Ou os dois juntos? Por mais que os dois juntos sejam um pouco mais raros, né? Infelizmente. Acho que os dois juntos. Essa experiência de estar tocando com uma banda muito diversa, né? Porque a gente tinha um naipão de percussão. Aí tinha piano. Tinha a bateria. Tinha teclado. Tinha violão. Tinha eu sozinha no violino. Tinha sopros metais. Tipo, uma galera, assim. E a galera da música é um perfil muito diferente da galera do teatro. Então, experimentar esse jogo com as duas coisas foi muito interessante. Porque quando você toca numa camerata, num concerto, o que seja, você está fazendo música exclusivamente para a música, né? A obra a ser apresentada é a música. Numa peça de teatro, musical que seja, a obra é uma história que está sendo contada ali. E aí a música está ali para potencializar, né? Tipo, para potencializar a cena, para encher os espaços, né? Como tinha muitos momentos que a gente fazia só um ambiente, tocava uma trilha ali. E o jogo com as pessoas tem que estar muito ligado nas pessoas o tempo todo. Se o ator sobe o tom de voz, a música tem que subir dinâmica. Se o ator está falando baixo, a gente tem que diminuir a dinâmica. Então é... E nunca é igual. Tipo, cada apresentação era diferente uma da outra. Então, esse jogo com as pessoas, eu trabalho em equipe. Que o teatro tem muito forte, que os músicos não têm tanto. Dependendo da linha, da vertente, né? Tantã, exposição aqui, gente. Cheio de veneno aqui sendo jogado para a galera da música. Para todo mundo que é só do teatro. Não é veneno, gente. Gente, não me condenem. É porque... Tô brincando, amiga. Por exemplo, você vai pegar um músico de orquestra, o cara vai tocar numa noite de orquestra. O que ele faz? Ele ensaia junto com a orquestra. Mas tem toda uma galera ali, o arquivista, a galera que vai ajudar, que vai dar suporte. O cara vai chegar para tocar no concerto, a estante dele vai estar montada, a cadeirinha vai estar lá, entendeu? Ele senta, toca e vai embora. Em cora, a gente tinha que fazer tudo. E quando a gente fala tudo, é tudo. Desde varrer o chão da praça para montar o cenário, até se maquiar, se arrumar com o figurino, afinar a gente mesmo, tocar a gente, entendeu? E depois desmontar tudo, que inclusive a gente desmontava na chuva, né? Porque 2018 foi o ano das chuvas nas nossas apresentações. Então, assim, é uma força de trabalho que você não tem, geralmente, né? Então, enquanto o músico de orquestra chega e senta na cadeirinha, a gente não podia ficar sentado esperando a hora de tocar. A gente tinha que ajudar, senão a peça não saía. Então, é esse aprendizado. Eu achei muito legal esse depoimento, porque ele traz uma coisa que, para a gente do teatro, é muito... É literalmente parte do que a gente faz, né? E para você foi um elemento novo, assim, que te conquistou muito, que é a coisa do trabalho vivo, né? Então, você não está lá para sentar e tocar uma música. Você tem que saber tocar aquela música de acordo com o que está acontecendo em cena. E a cena é viva, né? Vai ter dia que a cena vai ser rápida, vai ter dia que ela vai ser mais arrastada, vai ter dia que o público vai reagir, dia que não. E a banda inteira tem que saber jogar junto. Tudo bem, tem a nossa regente maravilhosa, né? Mas tem que saber jogar junto, né? Porque, enfim, é vivo. O teatro é isso, ele é vivo. Ele não é uma coisa fixada. Enfim, Brasil, com isso, nós encerramos o nosso primeiro bloco deste episódio. Vamos agora para um maravilhoso intervalo. E já voltamos com o nosso segundo bloco. Beijo! Reflexão do dia O som Onda que percorre e encanta Se ouve pelos ouvidos Mas Por onde se escuta? Maravilhoso! Responde essa, Débora! Responde essa! A louca! Eu não consigo, eu não tenho como opinar. A louca! Brasil, estamos de volta para o nosso segundo e derradeiro bloco do nosso programa Em Santa Companhia com Débora Predela, a nossa ex-crente, que no fim começou com uma piada e depois virou metade do programa, né? Mas é a vida, a gente vai seguindo. Jesus vai seguindo. É, a próxima pergunta que eu tenho para te fazer é sobre a sua pesquisa. Amiga, qual é a sua pesquisa? Tudo bem, você já falou que você toca violino, né? Mas a gente quer saber qual é a sua pesquisa no mundo acadêmico, no mundo da faculdade, da música, blá blá blá. E como essa pesquisa se relaciona com o que nós, enquanto grupo, estamos fazendo aqui na Santa? Bom, basicamente a minha pesquisa foi por consequência da Santa Cia, né? Tipo, a Santa Cia mais influenciou na minha pesquisa do que a minha pesquisa influenciou na Santa Cia. Foi meio que esse rolê, assim. Olha que... Eu fiz licenciatura, né? Então, área da educação musical, tudo mais. Mas, no primeiro ano de faculdade, me foi apresentada a figura do Tom Zé, que eu não conhecia. E eu fiquei alucinada, obcecada, bem tiete mesmo. Aquelas que eu ouvi o dia inteiro, seguia ele por tudo que é canto. Hoje eu tenho o endereço da casa dele. Parei. E aí fiquei obcecada por isso. Quando eu vi Cora, eu comecei a... Não foi nem uma análise acadêmica, científica, né? Foi uma coisa de instinto mesmo. Que eu via a peça e eu sentia semelhanças da linguagem da peça com a linguagem performática do Tom Zé. Só que eu não sabia explicar isso. Tipo, eu só sentia. Achava que tava parecido. E falava, não, alguma coisa tem. E comecei a pesquisar, que acabou culminando no meu TCC. Né? Tipo, nesse período e tal. Entendi que a linguagem da Santa era antropofagia. Eu não sabia o que era antropofagia. Fui pesquisar antropofagia. Fiquei a louca da antropofagia, pesquisando antropofagia. Ai, quem não é Brasil? É. Uma loucura. Gente, você começa a estudar antropofagia é um buraco sem fundo, né? Você só vai, 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 vai. Você vai, 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 vai. E aí a minha tese, minha teoria na minha cabeça era que o Tom Zé era antropofágico, né? Tipo, tava nesse pensamento assim. Aí eu falei, eu vou fazer uma pesquisa sobre isso. Só que aí o que que acontece? Licenciatura. Então, tipo, teoricamente eu tinha que fazer uma pesquisa relacionada à licenciatura. Ensino musical. Mas eu queria fazer uma coisa relacionada à performance, antropofagia e Tom Zé, tipo. E aí eu acabei fazendo essa pesquisa de Tom Zé, antropofagia, levantei uma bibliografia extensa, assim, né? Fui estudando vários artigos e tal. Consegui montar a pesquisa até que eu cheguei num ponto de o ensino de música ser... Peraí, deixa eu reformular essa frase. É uma pesquisa seguinte, entendeu? Ao TCC, que é o que eu quero levar pra frente. Que é o repertório do Tom Zé usado no ensino de música, na licenciatura, né? O repertório, esse processo composicional dele no ensino musical. O que que ele pode colaborar na educação musical? O que que tem de colaboração nisso? E é isso, a Santa, ela influenciou na minha pesquisa muito mais do que eu influenciei a Santa. Ou eu me liguei a Santa, tipo. Não sei mais o que falar. Pergunta alguma coisa. Me enrolei, me enrolei. Eu acho que agora é... Eu acho que agora é válido falar sobre o trabalho que vocês estão começando agora na Santa, né? Ah, sim. Que é um trabalho de pesquisa de ensino mesmo, né? Que tem tudo a ver com você ter escolhido licenciatura e não bacharelado. É, a gente montou esse núcleo, né? Pedagógico, musical ou simplesmente pedagógico que pode acabar tomando outros núcleos artísticos que existem na Santa, como teatros, artes visuais, todas essas linguagens artísticas. E aí me colocaram como coordenadora, né? Falei, acho que... Vamos lá. Vocês confiam em mim? Então vamos. E aí a gente... Não sei. A minha visão de uma pedagogia musical na Santa Cia, que é um ambiente tão diverso, né? Não pode ser uma pedagogia musical formato conservatório. Que é essa coisa restritiva e focada em uma linha só, que é, tipo, fazer o aluno tocar um instrumento. É lindo tocar um instrumento. Eu toco um instrumento. Estudei em conservatório e acho ótimo, acho incrível, acho tudo. Mas acho que dentro da Santa, essa linha pedagógica não pode ser nesse sentido, né? Nesse sentido unilateral, né? Uma coisa só. Tipo, você vai tocar um instrumento e ponto. Tem que ser uma coisa mais ampla mesmo. E aí a gente trata de linguagens. Linguagem musical, linguagem teatral. Mas é interessante isso, que você como pedagoga, então, tem essa origem do conservatório. Essa coisa super séria, né? Sei lá, se fosse uma dança seria um balé. Ah, sim. Uma coisa com muitas regras. E ter entrado e ter ficado e estar criando, estar na companhia. Criando uma coisa quase como se fosse um outro lado disso, né? Mas, na verdade, é uma mistura. O que você vai bolar na carreira, pesquisa, é uma mistura desses dois. Ah, sim. É, eu estudei violino em conservatório. E quando eu entrei na Unesp, né? Nessa coisa de licenciatura musical. A gente, hoje, a licenciatura musical, ela não é uma coisa mais forma conservatória. Ou ela tenta não ser essa coisa formato conservatório. Então, a gente busca estudar diversas formas de ensinar música. Não como uma coisa rígida, né? Que acaba podando o aluno das suas veias criativas. Essas coisas todas. Então, eu acho interessante trazer isso pra santa também. Porque a santa, ela é diversidade. E aí, não faria sentido, né? Trazer uma coisa rígida e ríspida e militar, assim, sabe? Pra dentro da santa. Mas, assim, o que eu acho legal da santa é essa coisa da linguagem antropofágica ter nas suas raízes uma coisa brasileira muito forte, né? Tipo, uma coisa da cultura brasileira. O que vai um pouquinho na minha pesquisa também. Que é ensinar através de um repertório brasileiro. E não só europeu. Tanto que na pesquisa do Tom Zé, é pensar o que esses processos composicionais dele podem ajudar no ensino de música. Sem a gente ter que recorrer a esses compositores europeus, né? Do século XX pra frente, tudo mais. Tanto que a gente até fez a oficina de paisagem sonora agora, na santa. Pela edital da Aldir Blanc. Que é uma coisa baseada em Schaeffer. Que é um compositor canadense. Mas a paisagem sonora, ela pode ser um universo muito amplo pra muita coisa, né? Então, tipo, dá pra usar de tudo que é repertório. Tudo que é som dentro disso. E eu acho que é um pouco desse caminho, assim, né? De abrir a cabeça das pessoas pra uma linguagem musical que não é só tocar um instrumento. Ou só cantar afinado, cantar bonitinho. É entender tudo como música. E que é possível fazer música. Que é que música não é uma coisa elitizada. Que só quem nasceu com o dom de Deus e quem foi abençoado divinamente que pode fazer. Não. Todo mundo pode fazer. É prática. Como tudo na vida. Entendeu? Eu acho que eu consegui concluir. Eu tava querendo chegar nesse ponto. Eu não tava conseguindo, entendeu? Aí eu fui de bagulho. Mas tá tudo bem. Não, mas maravilhosa. Maravilhosa. E é isso, né? Porque tem uma romanização dessa coisa de que a arte, o artista, é uma coisa tipo... Ai, é dom. Nasceu assim. E tipo, mano... Tipo, a gente se mata. Se esforça pra estudar. Pra estudar teoria. Pra trazer o negócio pra prática. Fazer. Conseguir o espaço pra fazer a prática. E a galera fica tipo... Nossa, incrível como você tem esse dom. E é tipo... Gente... Pelo amor de Deise. Pelo amor de Deise. Pelo amor de Deise. Eu só estudo há 10 anos, meu querido. É... É tipo, mano, investi 137 anos da minha vida pra estudar isso. Exato. Eu só estudo há 10 anos e é só o começo. Tipo, quero voltar a fazer aula agora, inclusive. Tipo, depois dessa pandemia, meus planos são voltar a estudar violino porque eu estudo há 10 anos, eu toco, mas... Assim, né? Mas amiga, a arte é uma coisa que a gente nunca para de estudar. Nunca para. Ah, nunca, né? Nunca para. Acho que como qualquer outra área, né? Sim. O médico, o engenheiro, enfim. As coisas, elas evoluem. Na era da informação, as coisas evoluem muito rápido. Ainda mais hoje. A gente se desatualiza fácil. Bom, amiga. Eu quero dar um disclaimer aqui que eu esqueci de dar lá no começo do episódio. Que é sempre bom falar. Que a gente tá gravando em pandemia, né? Então, eu lembrei, porque aquela hora que você falou assim, o Demetri quer falar alguma coisa e que ele fez uma cara era porque tava passando um avião. Eu tenho certeza que captou. Então, eu não podia nem falar, não, não quero. Porque se eu falasse, não, não quero, ia passar um avião no meio do podcast. Então, é isso. A gente tá gravando em pandemia, cada um na sua casa. Não somos um grupo de altos recursos. Então, tá saindo do jeito que dá. Mas o que importa é que o negócio tá ficando bonito, né? Inclusive, você sabe que essa coisa da pandemia é muito legal, né? Que, tipo, até na coisa da paisagem sonora, era lá a oficina que a gente fez gravando. A gente falou desse assunto, né? Como que a paisagem sonora mudou na sua rotina agora que você trabalha em casa. E isso é sério que eu vou falar pra vocês. Não é uma piada. Meu vizinho comprou uma cabra. Minha nossa senhora. Essa é a história. E aí... É isso, gente. As pessoas olham pra mim tão risada, mas é sério. Um dia eu cheguei em casa e tinha uma cabra berrando na janela. Eu falei... O que tá acontecendo? Eu achei que era televisão. Aí eu virei pra minha mãe e falei... O que tá acontecendo? A Lua Lemão comprou uma cabra. Ou seja, agora eu tenho uma cabra na minha paisagem sonora. Um dia eu tava dando aula. A cabra começou a berrar. E aí a minha aluna... Que que é isso? Eu falei... Meu vizinho comprou uma cabra. E as pessoas acham que eu moro na roça, que é piada. Não, eu moro em Guarulhos, aqui no bairro dos Pimentas. Super normal. Mas meu vizinho tem uma cabra. Que é a minhoquinha. Ela é fofa. Minhoquinha. Ela é fofa. Mas ela faz barulho. Eu tenho uma amiga aqui também. Ela mora fora de São Paulo, tá? Mas ela tem... E ela tem uma cabra. E também a gente teve que fazer várias ligações de Zoom no ano passado por causa de um trabalho. E eu não tinha maturidade nenhuma, gente. Porque toda vez que aquela cabra berrava, eu começava a rir. Não consigo. Gente, não dá. É muito alto. É muito engraçado. É muito engraçado, porque invade muito. Invade muito. Enfim, voltando aqui para o nosso programinha. É... Né, a gente vai... Não, relaxa. A gente vai direcionar agora para o final. E como a gente gosta de dizer, esse é um programa que tem dois encerramentos. É um encerramento em duas partes. E a primeira parte, que é uma parte que a gente gosta, é um jogo, assim, bem bate-bola, jogo rápido. Epa. Entendeu? É, então eu e o Vitor, a gente vai falar umas coisas e aí você vai respondendo, assim, o que vier, entendeu? Não é para pensar muito. Tá bom. É meio isso. Se quiser responder rápido, responde. Se quiser dar uma resposta um pouco mais longa também pode, mas o que importa é, tipo, assim... Tchacaracará, tchacaracará. Entendeu? Tá. A gente começa, assim, com umas coisas mais genéricas e depois a gente vai... Ah, louca, né? Mentira, nem tem tantas opções de perguntas, sim. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá, então. Você tá pronto, Vi? Pronto. Tá pronta, Debs. Estamos todas. Acho que tô. Vamos ver. Não sei, né? Nasceu, pronta, garota. Ah, Disney, né? Praia ou campo? Praia. A galera da música ou a galera do teatro? Eita, isso me complica. Galera do teatro. Eu achei que ele ia numa de boa ainda, mas tudo bem, ele já chegou nessa, então a gente já pergunta. Jesus ou Dionísio? É, complicado. Eu acho Jesus muito da hora. Dionísio também é muito da hora. E aí, eu acho que eu responderia os dois numa festa comigo, tomando um vinho. Porque os dois são do vinho. Talvez seja essa... Famoso... Famoso homenagem. Incrível! Tipo isso. Incrível. Belíssima resposta. Uma pergunta. Hambúrguer com picles ou sem picles? Com picles, com certeza. Inclusive, eu sou a pessoa que, quando o lugar não tem lanche com picles, eu chego lá no balcão e reclamo. Falo, mano, vocês não tem um picles pra pôr no meu lanche? Porque eu sou a louca do picles. Arrasou. Coloco. Com picles. E amiga, hambúrguer com picles ou pizza? Hambúrguer com picles. Vou me manter ali no meu vício. É. Não me julguem. Ninguém tá julgando. Próxima. Amiga, estudando samba ou estudando pagode? Eita! Estudando pagode. Se tivesse que fazer um dueto com Tom Zé, que música você pediria? Nossa. Salva a Humanidade. Essa música... Meu. Antes era Augusta, Angélica e Consolação, né? Mas depois que eu ouvi Salva a Humanidade, eu choro toda vez que eu escuto essa música, gente. Ela é muito boa. Um filme. Ai, Harry Potter. Eu vou ficar nesse, porque eu... Olha aqui. É que não dá pra ver, né? Mas, tipo, eu tenho uma coleção de coisas do Harry Potter aqui na minha estante. É... Todos, todos eles. Todos eles do Harry Potter. Um filme ou um livro do Harry Potter pra queimar e tirar da história? Eita! Ah... A J.K. Rowling. A Luga. Ah, amigo, mas compaixão. Cadê seu coração cristão? É... Aqui não tem. A Luga. Um livro ou um filme? Pra quem mata... Ah, eu acho que eu queimaria o filme A Ordem da Fênix. Talvez por ter faltado muita informação. Opiniões polêmicas. Com relação ao livro. E, amiga, breja ou vinho? Não dá pra ser chope de vinho? Não estou nada. Sério? Cerveja de uva? Não dá pra todas as respostas serem isso, Débora. As duas opções juntas, entendeu? Escolhe. Tá bom. Eu vou de vinho, então. Porque eu tô numa fase mais vinho, ultimamente. Essa quarentena me levou pra essa quarentena. Ai, bem dionisíaca, bem santa cia. É sobre isso. Se tivesse uísque, eu ia escolher uísque. Mas você só me deu duas opções, então... Mas não tem, a Luga. Tá bom. E assim, encerramos o nosso jogo com a Débora de Bate-Bola Jogo Rápido. E agora, sim, vamos para a segunda e última parte do nosso encerramento. Débora, a gente pede para as convidadas finalizarem o programa contando alguma história, uma memória relacionada à santa. Pode ser qualquer coisa. Uma memória engraçada, uma memória mais emotiva. Não sei. Uma memória de, sei lá, terror, a louca. Mas, qualquer coisa assim. Conte uma história, uma memória da santa cia. Tá. Uma memória muito boa, engraçada. Tudo, né? Acho que esse dia rolou muitas emoções, que foi em Curitiba. Aquela terceira apresentação, que quando a gente chegou com o ônibus para descarregar, subimos à praça e tinha uma tenda de orações lá da galera da Universal. E aí eu olhei e falei, eita, a gente vai apanhar. Ah, e aí a gente desceu. Tipo, foi engraçado que o motorista, tipo, não tinha como estacionar, né? Na rua. E aí ele só jogou o ônibus em cima da praça, assim. Que era tipo um calçadão, né? Ele jogou o ônibus em cima da praça. Desceu, foi conversar com os policiais. Falou, ó, é só para descarregar, porque eles têm autorização, eles vão fazer uma peça. A gente desceu para montar a peça. A galera da tenda fechou a tendezinha. Saiu, foi embora. Aí, 20 minutos que a gente estava montando o cenário, chega um coral de igreja. E eu falei, gente, a gente vai morrer hoje. Vai dar certo. E eles ficaram lá cantando, entregando panfletos e foi aquela coisa. Aí a gente se envolveu lá no rolê também. E acabou que foi a melhor apresentação da temporada, assim, né? Tipo, de Curitiba. A gente chegou num público super cheio. Fomos ultra aplaudidos. A emoção foi linda. Final da peça eu chorei por meia hora. Eu não consegui tocar as duas últimas músicas. Foi um rolê, assim. Mas é, foi muito engraçado. E me marcou muito. Esse dia me marcou. Mas é, foi bonito, né? Esse dia. Acho que é muito memorável mesmo. E eu amo que o panfleto que eles entregaram era um panfletinho que era uma carta de Jesus pra gente, né? Inclusive. Inclusive tem você no mini-doc, né? No documentário. Você tá lendo o panfleto. Eu ia fazer essa propaganda. Que é sempre bom lembrar que Cora Primavera está no nosso canal do YouTube. Vocês que estão ouvindo e não assistiram a peça, podem ir lá assistir. Não é a mesma coisa do que assistir ao vivo. Mas pelo menos você pode assistir, né? E também temos o Doc Cora. Que é o nosso documentário sobre os bastidores de Cora. Com bastante foco na viagem de Curitiba. E neste filme, como Débora já espoilou aqui, tem uma cena em que sou eu, Demetrio, lendo esse panfleto que é a cartinha de Jesus. Que é incrível. Jesus lendo a própria carta pra galera. Essa sequência inteira, inclusive, é maravilhosa. Que tem a Caia dançando, o balé, pro coral de Jesus. Gente, a galera cantando e a Caia fazendo uma coroa é fia. Memorável, memorável. Nossa, aquela cena. Bom, Brasil, é com isso que a gente encerra, então, o nosso Em Santa Companhia. Eu vou chamar aqui o Vitor pra fazer o encerramento. Dé, muito, muito, muito obrigada por vir participar aqui com a gente do nosso programa. Ai, obrigada a vocês, vocês são demais, né? E vamos aqui, estamos gravando em pandemia, então, assim, ansiosa pra essa pandemia acabar, pra gente poder reunir toda essa galera dessa companhia maravilhosa que é a Santa Cia, de novo, pra beber umas brejas, dar muitos abraços. Uns vinhos. Uns vinhos, umas cervejas, uns whiskeys, uma cachaça, canilho com mel, é bom também. Um whisky, e também, e se amar, né? Fazer uma comunhão em nome de Dionísio e de Dionísio. Quem sabe, quem sabe. Incrível, nosso episódio que começou no ex-crente, terminou no ex-crente, né? Exatamente. Enfim, Brasil, até a próxima, Dé, muito obrigada, vamos que vamos. Um beijo. Um beijo, meus amores. O Santa Homenage. Gente. Bom, quero agradecer a todo mundo, os ouvintes, dessa nossa série. Esperamos, então, que quando esse episódio lançar, já estejamos vacinades e numenages, portanto. Então, agradeço a todos e até o próximo episódio da nossa série Em Santa Companhia. Um beijo. O Bendito é um podcast de pesquisa da Santa Companhia. Coletivo artístico formado por mais de 20 artistas e profissionais da cultura. Sabemos que há muito ainda do que pesquisar e melhorar. Mas, se você já gosta do nosso conteúdo e quiser nos ajudar nessa jornada, pode doar pelo nosso Pix com o e-mail financeiro.asantacia.gmail.com Vamos colocar a chave na descrição deste episódio. Qualquer valor é bem-vindo. Merda! Com as vozes de Demetro Abraão e Vitor Marques. A entrevistada de hoje é a maravilhosa e belíssima, sobretudo, ex-crente, Débora Predela. A direção de rádio difusão é minha, é de Pedro Coentro. A direção geral é de Rafael Abraão e de Juliana Gotts. E a direção de arte é de Laís D'Amato. A edição Mix e Master é feita por mim, por Pedro Coentro. A composição e execução da trilha sonora é de Rodrigo Zanettini e Álvaro Cotarelli. O design é de Matheus Teixeira. E o motion design é de Ricardo Raposo. E a direção e execução da trilha sonora é de Rodrigo Zanettini e Álvaro Cotarelli.